Música Bulimia, Amanda. Você tem certeza? Mas isso é muito sério. Eu sei. Por isso que eu tô pedindo a sua ajuda. Poxa vida, mas o que eu posso fazer pra te ajudar? Vem aqui. Isso, senta um pouco. Eu preciso passar nessa prova, Sofia. Se eu não passar, eu vou ter que sair da fundação. O que foi? Como essa vida é irônica, né, Amanda? Eu nunca imaginei que um dia eu fosse te ver assim, tão frágil, precisando de ajuda. E a única pessoa que pode te ajudar nesse momento é justamente aquela que você mais perseguiu. Olha, Amanda, chorar faz muito bem. Mas nem sempre. Eu acho que agora, se você continuar assim, você vai ficar mais nervosa e de olho inchado. Deixa eu ver o que eu posso fazer pra te ajudar. Olha, Amanda, coloca assim, a cabeça entre as pernas. A minha avó fazia isso comigo. Deixa eu ver se dá certo. Agora faz pressão pra levantar a cabeça. Opa. E aí, melhorou? Um pouco. Mas não passou a sensação de desmaio ainda. Ai, Sofia, eu não vou conseguir dançar. Eu não consigo dar um passo. Imagine, imagine dançar. Você vai dançar sim. É, espera um pouquinho que eu já venho, tá? Onde é que você vai? Amanda, Confia em mim. Vai dar tudo certo. Ok? Eu já venho. Espera aí. Onde é que eu guardei aqueles recebos do pedágio? Ai, meu Deus, não. Isso aqui não está. Que também não. Que diabo, que mania de ficar guardando essa papelada. Que mania. Dona Solange, vem até a minha sala imediatamente. Agora, dona Solange. Pois não, seu Lúcio. Dona Solange, um dia que a senhora guarda as pastas das notas fiscais de combustível, das despesas dos carros, que a senhora guarda os carros. Essa é a pasta sobre a mesa. Ih, mas faz tempo que o senhor não me entrega nada. O Alfredo da contabilidade já até reclamou. Manda ele reclamar lá com as negras dele. Agora vai, dona Solange. Vai! Eu tenho que achar essas notas antes daquele xereta. Senão, eu estou frito. Leonor, a Amanda não me falou de nenhum problema que estivesse passando. Deve ser uma indisposição causada pelo nervosismo. Só isso. É verdade, Leonor. Ela tem agido normalmente, sem queixo alguma. Ela me parece muito bem. Imagina, gente. A Amanda tem uma saúde de ferro. O estado de espírito dela melhorou muito depois do reaparecimento da mãe. Vocês não acham? Verdade. Ela está mais animada, bem mais disposta. Bom, deve ser só nervosismo. Vamos aguardar um pouquinho mais. Mas a avaliação terá que ser feita hoje. Com certeza. Se você quiser, eu posso ir até o vestiário e pedir para ela se apressar, quer? Não, Marta. Vamos aguardar. Meu Deus! O Santiago aí na sala. Eu aqui, nesse estado? Calma, calma, calma. Também não dá para despachar o homem, né? Porque era assim você que marcou o horário. Eu sei, eu sei, mas não dá. Nesse estado não dá. Olha, disse. Olha aqui, minha amiga. O negócio é o seguinte. Se eu morrer agora, pode tacar fogo no corpo. Eu não quero que me vejam nem no caixão nesse estado. Conta comigo, minha amiga. Eu resolvi só me apresentar à sociedade novamente quando eu voltar ao normal. Rapacareca, tia. Que isso, menino? Como rapacareca? Que isso a gente falar? A professora da escola sempre diz para raspar careca como alguém aparece com um piúlio. Ah, meus docinhos criativos. Que coisa, né, Dirce? Olha aqui suas pestes. Eu sei muito bem que foram vocês que fizeram isso na gente. Eu não sei como provar, mas eu sei que foram vocês. Ô, madrinha, que isso? Isso é calúnia. Calúnia. Ah, é, calúnia-se. Olha, deixa eu estar que a cama de vocês está bem arrumadinha. Enquanto os nossos cabelos não voltarem ao normal, não vai ter sobremesa, lasanha, jogo de bola, visitas ao stop na casa da bolinha, nada! É do quarto para a escola, da escola para o quarto! Ouviram bem? Entenderam? Porque vocês não lavam a cabeça. Dirce. Como é que a gente não teve essa ideia antes? É incrível. Celeste, por favor, me empresta o saleiro. Oi, Sofia. O que aconteceu? A Tchely fez algum lanche sem sal? Não, porque eu já expliquei para ela. Tem gente que não pode comer açúcar, mas daí não precisa tirar o sal também, né? Acontece, amiga, que tem gente que também não pode comer sal de jeito nenhum. Quem tem pressão alta, por exemplo. Ah, coitados. Mas a vida fica muito... muito sem sal, né? É só você mesmo, sua maluca. Vai, me empresta o saleiro, por favor, rápido. Tá aqui, ó. Mas pra que que é? Nada demais. Essa aí não sossega nem por decreto. Eu aposto que tá ajudando alguém. Pronto. Abre a boca, Amanda. Agora coloca bastante e sai embaixo da língua. Isso. Você vai melhorar. Agora... Agora deita um pouco, vai. Isso. Fica tranquila. Respira, vai. Isso. Concentra na prova, na teleografia. É, deixa eu fazer uma massagem, você. Não tem muito jeito pra isso, Amanda, mas... Tô tentando. Isso. Vai melhorar. Nossa. A sensação de desmaio passou. Eu pensei que eu... Olha, mas agora não fala muito, não. Economiza energia pra prova. Tá bom? Olha, Amanda... Olha, Amanda... Desculpa me meter assim na sua vida... Mas... Eu acho que você devia procurar ajuda médica. Bulimia é muito sério. E exige tratamento. Né? Eu vou fazer isso, sim. Prometo. Agora eu acho que eu vou fazer a prova. É assim que se fala. Obrigada. Que isso, Amanda? Eu só fui buscar um pouquinho de sal, não fiz nada. Agora eu tô te agradecendo por você ter ajudado a minha mãe... Quando ela precisou se esconder. Eu posso te pedir só mais uma coisa? Você pode me acompanhar até a sala de dança? Claro. Vamos. Vamos. O que aconteceu aqui? Pergunta pra aquele detetivezinho enxerido. Foi a polícia que fez isso? Foi. Atrás do que? Eu não sei. Meu Deus. Pai, se a polícia deu o trabalho de vir até aqui... É sinal de que as coisas... Sinal do que, Rafael? Sinal do que? Sinal de que as suspeitas contra o senhor... Estão cada vez mais graves, não é mesmo? Quantas vezes eu vou ter que repetir... Que eu estava almoçando na hora do acidente da lija? Eu sou um homem poderoso... Mas eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo... Calma, pai. Calma. Olha, pai, eu... Adoraria poder acreditar no senhor pra poder te ajudar, sabia? Eu não preciso da sua ajuda pra provar a verdade. Se aquele detetivezinho, o tal do Antônio... Acho que eu fui culpado de alguma coisa... Ele que prove. Pai, você já procurou umas três vezes na mesma parte... O que você tá procurando, hein? Ah, tenha santa paciência, Rafael. Você não tá vendo o estado da minha mesa? Pois é, é aqui que eu tenho que achar esses documentos. Tá bom. Posso te ajudar, então? Não, não precisa me ajudar. Eu mesmo procuro. Ah, pai, o senhor tá muito nervoso. Se continuar desse jeito, vai acabar parando uma UTI, sabia? Outro no meu lugar já estaria na UTI há muito tempo. Pelo visto, não dá pra conversar com o senhor, não é mesmo? Vou deixar o senhor sozinho. Você fica mais sossegado. Até quando a Amanda vai nos fazer desesperar? Por muito menos, eu já vi alunos serem expulsos aqui da fundação. Esse atraso é a cereja no topo do sorvete da Amanda. Ela já aprontou confusões demais aqui dentro, Leonor. Essa menina tá precisando de um freio. Calma, o professor também não é assim. Não é mesmo, Leonor. Engraçado ouvir o professor Brunson falando assim de alguém a quem ele vinha assediando muito nos últimos tempos. Parece que foi prometida a ela um cargo de solista na fundação, não é, Klaus? Você tá com a imaginação muito fértil, hein, Marta? O que foi? Voltou a beber, né? Palhaço. Olha, parem os dois. Roupa suja de vocês, lavem nas suas casas, não diz respeito a ninguém aqui da fundação. Eu vou vestiário, ver se ela tá bem. Não, não, não precisa, professora Eva. Os alunos têm que aprender a ser responsáveis pelos seus atos. Oi, Santiago. Desculpe a demora, afinal, nós tivemos um probleminha técnico. Ah, mas o que aconteceu? Espeicou uma caixa d'água na cabeça de vocês. Ou não? Não, acho que isso é o trabalho da cabeleira, né? Você também ouviu falar da cabeleira? Claro que eu vi, não. Só ouvi como ouvi. É só você andar no metrô e ver aqueles manos assim com aqueles cabelos pra cima, tudo espalhado, aquelas palhas de aço. Isso aí é obra da cabeleira. Pelo menos não é só com a gente, né? É um consolo. Meu anjo da guarda, me ajude. Bom, já que agora nós sabemos de todos os perigos da cabeleira, então nós podemos iniciar a nossa prova oral com o nosso candidato concorrente ao anônimo, Santiago. Maravilha, minha duquesa, eu tô aqui pra isso. Vamos começar assim, olha. Eu vou começar contando tudo da minha vida, detalhe por detalhe, até eu ter me transformado no anônimo, certo? Sou eu que vou fazer as perguntas. Disse, senta aqui do meu lado. Ah, Araci, se você me permitir, eu prefiro ficar em pé porque eu fico tenso assim, eu relaxo mais. Então tá bom. Então vamos à primeira pergunta. Venha! Que dia foi que o anônimo mandou a primeira carta? E por quê? Acho que agora já chega, né, Leonor? Nenhum aluno pode tratar o corpo docente dessa escola como palhaços. Palhaço é uma profissão muito digna comparado a você. Olha, parem, por favor! Aluna ainda tem mais um minuto. Não precisa mais esperar, dona Leonor. A Amanda tá pronta. Obrigada. Boa sorte. Com licença. Você tá se sentindo bem, Amanda? Foi só um mal estar, mas já passou. Você se importa se eu chamar os alunos? Então pode começar. Dança, dança, dança A vida é a música no ar Dança, dança, dança A dança te faz acreditar O globo não para de girar Dança, dança, dança Não como se o mundo fosse acabar Dança, dança, dança Muito bem, Amanda, Bruno Agora vocês podem se retirar Bem, vamos fazer assim Vocês coloquem a nota de vocês no papel Professora Marta, por favor Depois vá à minha sala e eu dou o veredito final Ok Que dia que o anônimo Quer dizer, que dia que eu Mandei a primeira A primeira carta É, Santiago? Vai, responde! Oh, o que foi? Tá com coceira disso? Não, é que o cabelo tão úmido assim Nas costas é ruim, né? Tô dando um jeitinho Sabe o que é? Sabe o que é? É que eu sou péssimo didata Nesse péssimo Mas eu tô lembrando Foi um dia que eu tive uma dor de barriga tremenda Foi mesmo Chovia A gente dançava Um baião Era um rap Não Ah, ah, sim, sim Foi um dia Que vocês estavam fazendo uma barulheira tremenda E cantando rap altíssimo Muito bom Ponto pro Santiago Não, não, não Peraí, gente A resposta está incompleta Que dia foi? Foi no dia Foi no dia que tava enrolando Tavam todos Acho que Peraí, talvez vou lembrar Foi no dia Depois, o dia depois do Foi no dia seguinte Da bagunça Agora ele acertou Não, não, não Peraí Peraí Vou fazer agora uma pergunta Bem mais difícil Quem, o anônimo, disse Que o Juarez Ia assassinar O Juarez Ia matar alguém? Rafael Diego Eu posso te fazer uma pergunta, Rafael? Desde quando você precisa de autorização pra isso? É porque não tem nada a ver com trabalho, sabe? Sobre a minha avó? É Você conhece ela mais do que eu O que que tá acontecendo, cara? Eu adoro sua avó E tinha imaginado que ela também gostava de mim Só que Olha só, Diego Eu acredito no seu amor pela minha avó Mas eu acho que ela tá meio mexida Com toda essa história Só isso E o que que eu posso fazer Pra reverter essa situação? Não sei Talvez não colocar nenhum tipo de pressão pra cima dela Quem ama tem que lutar por esse amor, Rafael Não pode deixar que ele se perca assim Você não acha? Olha, Diego É difícil pra mim dar uma opinião sobre isso Você é meu melhor amigo E ela é minha avó Eu só queria que ela voltasse a sorrir Quando ela sorria Quando a gente ainda tava junto Eu também Eu também, Diego Valeu pela dica, Rafael Eu vou pensar nisso que você disse Não quero mais te atrapalhar agora O futuro da Amanda e do Bruno Tá nas nossas mãos Bom Eu acho que a Amanda tem uma técnica excelente Vale lembrar Que ela só ficou de recuperação Porque faltou muito as aulas E não conseguiu acompanhar Eu concordo com a Eva e com o Bob Eu não sei A Amanda tem alguma coisa que me incomoda Não sei o que que é Vocês não tem essa sensação? Bom, vamos falar do Bruno também? Apesar da Eva e do Bob acharem que ele merece ser aprovado Eu ainda tenho minhas dúvidas Pelo visto isso aqui vai longe, viu? Ô, Klaus Você tá querendo me desafiar isso? Por que, Marta? Você tá com medo? Marta, posso fazer uma sugestão? Pode Cada um de nós dá a sua nota E a decisão final fica nas mãos da Leonor Não era isso que ela queria? Tudo bem, vamos fazer isso Até porque Ela que é a dona da escola, né? Ué, você viu a Sofia? Achei que ela estivesse aqui O que você quer com a Sofia, Amanda? Eu tô precisando falar com ela Ai, Amanda, não se mete em confusão Hoje você tá sendo avaliada Eu não quero brigar com a Sofia Eu quero agradecer Poxa, então nesse caso você devia ficar sempre de recuperação Você tá até boazinha Nadira, vira essa boca pra lá, por favor Olha, pra mim uma recuperação já foi o suficiente Não preciso de mais Você tá nervosa? Claro, Nadira Eu posso não passar na recuperação E aí? Eu vou perder a minha vaga aqui, é isso? Ai, Amanda Você não foi ao médico pra ver o que é isso, menina? Eu tô nervosa, eu já disse, é só isso Mas pai, você não pode ficar desse jeito Você tem certeza que a minha mãe tem um amante mesmo? Sua mãe tá impossível, filho Desde que ele voltou de São Paulo Mudou muito, é outra pessoa Você precisa dever É que muita coisa aconteceu aqui em São Paulo, né pai? A pior vergonha de um homem Ainda mais quando ele mora no interior É ser chamado de corno Pai, eu vou ligar pra mamãe E a gente vai resolver essa situação de uma vez por todas Não, mas de jeito maneiro Que é isso? Você ainda trabalha na boate? Tô sim, por quê? Pois então Eu vou com você Vou arrumar uma amante também Aliás, vou arrumar logo duas de vinte e poucos anos Pra compensar tua mãe Ai, minha Nossa Senhora Fazendo conta, Solange? Ah, tô Tô, tô, Patrícia É Mas você sabe que matemática nunca foi meu forte, né? É Ah, tem importância não Daqui que eu te ajudo Não, não Não precisa Eu tenho aqui a minha super calculadora Ah É Deve ser uma conta muito importante, né Solange? Pra você ficar escondendo o papel assim, dessa maneira Não sei disfarçar, né amiga Sabe que é É que eu joguei na loteria e tava aqui conferindo o resultado do jogo Ah Ah, tá Porque pra você esconder o papel assim, dessa Não Vai me dizer que você ganhou na loteria, Solange, amiga Não, não foi dessa vez ainda, Patrícia Ah É Só acertei três números Puxa, deixa eu ver Ah, amiga Pra ganhar, você teria que ter feito pelo menos mais três O anônimo Quer dizer Eu disse que Juarez ia assassinar a A Carmen Miranda Não, não é a Carmen Miranda A Carmen, a Carmen E indo, ele tava indo A Carmen ia Ela tava indo pra A Ida A Carmen e a Ida Hã? Absolutamente Sato É É Santiago É Santiago Peraí, não comemora não, não, não Ainda tem mais uma pergunta Você vai me pedir em casamento agora, minha duquesa? Não, não, imagina Não, não, não é isso Se você é anônimo mesmo Por que você não me mandou mais cartas? Porque finalmente Eu criei coragem E decidi falar tudo o que eu sinto por você Ao vivo E a cores Beija 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 Que barulho é esse aí, meu? Tá dando pra ouvir lá da rua? É a sua mãe, né, Emerson? Meu filho, eu odeio Tô tão feliz Mamãe tá feliz Porque finalmente acabou essa palhaçada De... De... De não saber quem é o anônimo Agora a gente sabe É o Santiago Que mentira Esse cara não é E nem nunca foi o anônimo Peraí Como é que você pode ter tanta certeza disso? Parabéns, Marta Isso tá maravilhoso É, ainda faltam alguns ajustes Mas a gente chega lá Parabéns Vocês estão maravilhosos Olha, eu estou aqui com o resultado Da avaliação de Amanda e Bruno Amanda? Bruno? Bom Vocês ficaram de recuperação Porque o desempenho de vocês Deixou a desejar nos últimos tempos Mas vocês tiveram essa segunda chance De se esforçarem Praticar E mostrar o que sabem O que aprenderam Aqui na FBM Bom Tem um porém Três dos professores Acham que vocês ainda não estão Aptos a continuar Eu não sei porquê Eu acho que é tipo intuição, entendeu? Intuição? Que tipo intuição? Você lá sabe o que é intuição? É claro que eu sei, mãe E ela tá me dizendo que esse cara não é o anônimo Como você não sou anônimo? O que você é seu cabeçudo? O que você tem contra mim, rapaz? Vem aqui que eu vou ter aqui Eu luto de sumô, rapaz Tá pensando o que? Então nada contra você não, maluco Mas se você não é anônimo, você não é não Calma aí E os conteúdos das cartas que eu li, que eu escrevi As cartas que eu escrevi As cartas que eu sei Que o anônimo mandou O anônimo? Pois então, eu sou anônimo O que você me diz disso? O que você me diz disso? Eu sei lá Sei que você resolva aí então Dá licença Emerson Xavier não é assim não Não é por aí Olha Eu acho melhor você ir embora Tá bom, Duquesa, tá bom Eu vou embora Mas eu só queria que você soubesse que Eu passei na sabatina Santiago, é Santiago Anônimo, anônimo, anônimo É Santiago, te gosto, é Santiago Ah, eu preciso esclarecer toda essa história Vou fazer isso com aqueles dois pestinhas Com o Dedé e com o Robinho Bem, três professores acham que vocês não estão preparados Três acham que sim Pra decidir esse empate, digamos Cabe a mim ou o voto de Minerva Eu acho que vocês merecem ficar Fizeram um belíssimo trabalho Obrigado, Zona Leila Muito obrigado mesmo Sofia Obrigada De verdade Que isso, Amanda Eu quero acreditar que você faria o mesmo por mim Caso eu precisasse Bom Tivemos ótimas notícias Depois nós vamos comemorar Agora o show tem que continuar Vamos fazer a próxima coreografia? Vamos lá Oi, Tomás O que você está fazendo aqui? E aí, Dani Tudo bem? Olha, eu vim visitar minha namorada Ela estuda aqui na fundação E você, como é que você está? Tudo beleza? Só que eu estou meio doente, sabe? Doente? O que foi? O que você tem? Eu fui no médico e descobri que eu tinha diabetes Ai, diabetes É, Dani Diabetes é uma doença muito séria, né? Mas olha, se você Se você se cuidar Se você se tratar direitinho Você pode ter uma vida normal Todo mundo me diz isso É um saco não poder comer nada que eu gosto Ai, 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 ai Não pode ficar assim, não Ô, Dani Sabe o que minha mãe me dizia Quando eu me machucava Eu ficava doente? Ela fazia assim, ó Olha, Tomás Tomás Quando você casar, menino Quando você casar, Sarah Viu, Tomás? Por que você não está mais trabalhando com meu pai? Ah, é porque eu Eu voltei a trabalhar com a minha mãe lá no Glam Ah, e eu também arranjei um outro emprego aí Muito doido, sabia? É, é verdade Agora eu trabalho por conta Nossa, hein? Ó Eu vou te contar Mas você não pode contar pra ninguém, hein, Dani? Tá bom Agora eu sou Caçador de recompensas Que legal! Bacana, né? Ai, Tomás Ai, você chegou Marta, eu quero saber se você está tendo um caso com o nosso aluno Bruno Medeiros De jeito nenhum Eu nunca tive nada com ele Isso aí é despeito do Klaus que não se conforma E quer arrumar um motivo pra nossa separação Uma outra coisa E eu quero que você seja bem sincera, por favor Pode falar, Leonor Pode confiar em mim Você voltou a beber Não Isso, isso faz parte do meu passado Isso tudo ficou pra trás, Leonor Isso é mais uma mentira do Klaus Porque ficou com ciúmes Porque você passou a coordenação artística da fundação pra mim Bom, Marta, eu espero que eu não me arrependa dessa decisão Você sabe que você é responsável pela festa de fim de ano E o quanto essa festa é importante pra fundação Eu sei disso, Leonor Pode confiar em mim Que eu vou fazer o meu melhor Lembre-se que você é alcoólatra Não volte a beber Vai arruinar a sua carreira Como o ônibus demorou hoje Nossa, menina, não aguentava mais chacoalhar Parecia uma batata solta no saco Hum, cheirinho bom Dona Aracê deve ter caprichado hoje, hein Vamos jantar? Ah, não, vou tomar um banho primeiro Celeste, que produtos são esses? É o C da Teens Comprido Chique A Daniela que me deu Estilo para os seus cabelos longos e soltos Como os das celebridades da TV Que chique, hein? Artista de TV Ai, meu saio Com licença, Suze Eu vou tomar um banho relaxante Ai, Landelon Quando é que você vai me assumir como seu namorada, hein? Aqui Eu tô até me cuidando mais Ai, como eu tô linda, gente Com licença Entra, Eric Você queria conversar comigo? Senta Dona Leonor, eu decidi sair da fundação Eu vou voltar pra Alemanha Mas por que isso, Eric? Você acabou de chegar Você não se adaptou aqui, é isso? Não Não tem nada a ver com a escola Eu é que me apaixonei por uma das alunas E não fui correspondido Eu não aguento ser desprezado de novo Eric Você não pode fugir toda vez que acontece isso Você veio de Berlim por causa disso A vida é assim mesmo, garoto Faz parte do que nós chamamos de amadurecimento É Mas eu posso voltar pra lá, se eu quiser? Olha Pra falar a verdade, não Se você quiser, você pode abandonar a escola Parar o curso, enfim Mas transferência, você precisa cumprir um semestre Isso acabou de chegar O que eu faço agora? Tem que pôr a cabeça no lugar Eric Na vida, a gente acaba se decepcionando com uma ou outra pessoa Nem sempre a gente consegue o que sonhou Mas o importante é acreditar Olha Regra geral em assuntos do coração Dar tempo ao tempo É o que conta Vai te dar A chance de encontrar o equilíbrio Esfriar a cabeça Será que é por causa desse meu jeito boa gente Sensível que as mulheres se aproveitam de mim? É por isso que elas me abandonam? Eric Ninguém manda no coração E acredite Qualquer mulher ficaria muito feliz de ter um rapaz Sensível, inteligente, educado como você Agora, dá um tempo Dá um tempo que você vai ver Quando você menos esperar A sua cara a metade tá aí Não sei Pode entrar, fica à vontade Vilma Santos Eu confesso que eu fiquei muito surpreso com esse seu telefonema Afinal, que uma mulher Tão interessante quanto você Pode querer com um mero investigador de polícia Eu te chamei aqui, senhor investigador Pra te propor uma Troca de favores Eu tô ouvindo Olha, se você quiser Eu posso te entregar o Stefano Leone de bandeja Em troca de um favorzinho Que favor, Vilma Eu não sei se você sabe Mas eu tô grávida E o pai é o Lúcio Pimentel Eu quero que a polícia obrigue o Lúcio a fazer o exame de DNA Vilma, eu só não entendo por que você mesma não pede esse exame de DNA Afinal de contas, qualquer advogado pode conseguir com que o Lúcio se submeta a esse exame Eu tenho certeza que se eu fizer isso, o Lúcio vai escapar de mim Ele é muito poderoso Alterar um exame é a coisa mais fácil pra ele, né? Então por isso que eu quero que vocês obriguem ele a fazer esse exame Porque realmente esse filho é dele Vilma Aonde tá o Stefano Leone? Eu vou te falar, sim Mas só depois do exame Vamo? Mas me conta logo, o que você quer me falar? Vai, senta aqui, vai Ó Nadir, se você me ajudar Eu prometo Prometo que eu caso com você Ah Quem te falou que eu quero casar? A gente morre a tona amor Você já tá falando em casar Ai, Tomás Que proposta esquisita é essa? Fala Olha Eu preciso fazer uma coisa aí Mas se você não me ajudar não tem jeito Ah, vai Você não me ama de verdade? Você sabe que sim Ah, então, Nadir Me ajuda, vai Por favor Olha, é o seguinte Eu tô com um plano aí Pra desmascarar um tremendo do mau caráter E quem é esse cara que você odeia tanto? É o meu pai Seu pai? Tomás, eu nem sabia que você conhecia seu pai Você nunca me falou dele O que foi que ele te fez pra você querer se vingar? É o meu pai O meu pai é o diabo, Nadir Como é que é? Pode ficar tranquilo que logo, logo tudo entra nos eixos Mais uma vez, obrigado, dona Leonor Leonor? Pelo visto, eu tô atrapalhando alguma coisa Desculpa Claro que não, Diego Mas o que é que você tá fazendo aqui? Eu vim conversar com você Mas parece que você tá ocupada Não, o que é isso? Eu tô de saída já Licença, dona Leonor Toda? Quem é esse cara? É o Eric Aluno do primeiro ano E você trata todos os seus alunos assim? Em toda essa intimidade? Eu não acredito no que eu tô ouvindo Tô te falando, Diego Olha, a mina não me dá a mínima bola Não me dá A gente já rolou a massa, já rolou beijo Sempre que a gente tá com alguém Ela me trata de bom cachorro Ela tá te usando, Andrés Vá com a mina Esquece essa patricinha mutida do Jardins Uma mina preconceituosa Ó, ela vai acabar te pôr numa roubada Oi? Quer uma carona? Mano, não cai na tela Você tá falando comigo, gata?